Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Toca essa música pra mim O ano era 1936 O mundo vivia o período entre as duas grandes guerras Mudanças Transformações na política Nas artes Na sociedade como um todo Foi um período conturbado Onde Hitler se impunha com seu nazismo E naquele ano ele promovia a Olimpíada de Berlim E por mais que vários países pedissem o cancelamento E até tentassem boicotar os jogos A Olimpíada aconteceu Seguida de forte perseguição aos judeus Aqui no Brasil O Getúlio Vargas estava na presidência E ele tentava se fortalecer em meio a inúmeros conflitos Porque o comunismo também chegava aqui Com vários de seus antigos adversários E foi assim Em meio a esse contexto Que a 21 de dezembro Nasce Jonas Abib Assim como a realidade da época O seu parto não foi nada fácil Quase não nasce Após horas e horas de tentativa O médico alerta seu pai Sérgio De que não havia mais o que fazer A não ser Deixar Dona Josefa descansar Foi aí então Que a mãe decidiu consagrar o filho A um santo recém-canonizado De quem ela ouvira falar Dom Bosco E quando menos se espera Ouve-se o choro de Jonas A plenos pulmões O menino avisa a todos na sala Que havia chegado Os mesmos pulmões Que fariam sua voz ecoar aos povos A boa nova do Evangelho Mudando a vida de muita gente Por várias gerações Porque assim a vida daquele Que se entrega verdadeiramente a Deus É como uma pedra lançada ao lago Cria ondas que vão repercutindo E atingindo a muitos Com os efeitos do seu sim Com os efeitos do seu sim Você é destinado Para um lugar no céu Que é só seu Ou você ocupa esse lugar Ou ele vai ficar Desocupado Por toda a Eternidade O que o Padre Jonas pregava A gente via na prática Na sua própria vida Ainda no pecado O meu povo escolhido Não encontro sequer Um coração comprido Toda pessoa Que Deus escolhe Como instrumento Para a fundação De um novo carisma De uma nova forma De vida evangélica De alguma forma É considerado como que Que louco E o Padre Jonas Foi um desses instrumentos Porque aquilo que é Sabedoria de Deus É loucura Para os homens Nada temas Pois eu te resgato Eu te chamo Pelo nome És meu Eu me chamo Jonas Eu sei que Deus Me chama pelo nome Eu não sei qual é o seu nome Saiba que Deus Chama você Pelo seu nome E que gostoso Nós sabermos Que Deus nos chama Pelo nome E ele nos diz És meu Você é de Deus Eu sou de Deus Eu pertenço A ele Eu sou seu filho Você é seu filho E Deus nos assume Com amor de pai Que beleza Irmãos Que maravilha Isso é para entusiasmar O coração da gente Quando Deus dá uma ideia Uma inspiração A gente diz que Deus tocou no nosso coração Mas na verdade Deus tocou foi na nossa mente Deus tocou foi na nossa cabeça Deus fez uma metanoia Uma mudança De pensamento O padre Jonas foi visitado A vida toda Por Deus No seu pensamento Tudo aquilo que nós vemos hoje Que para nós é a coisa mais normal Dentro da igreja Instrumentos dentro da igreja Rádio Televisão Grandes encontros Encontros de carnaval Samba Todos os ritmos Sendo usados Para evangelizar Tudo que hoje para nós É normal Um dia foi inédito Um dia foi A primeira ideia E Deus Deu a ele Essa oportunidade De ser o protagonista De ser a ponta da lança Eu sou um deles Você também Vamos louvar Louvemos ao Senhor Braço direito Braço esquerdo Perna direita Perna esquerda Balança a cabeça E o Senhor Tem muitos cílios Muitos cílios Eu sou um dos cílios Vamos lançar Vamos lançar essa cabeça Gente Eu sou um deles Você também Vamos louvar Louvemos ao Senhor Braço direito Braço esquerdo Perna direita Perna esquerda Balança a cabeça Padre Jonas Ele foi o primeiro padre A introduzir o violão Na liturgia Até então A gente só tinha os órgãos Os inários E ele inovou o inário Ele dizia que era possível isso E isso aconteceu Eu via a profecia se realizando Na própria vida dele Mesmo quando ele ficava em silêncio A gente via a eloquência Do evangelho que ele anunciava Eu já estou ficando emocionado Porque de fato Quando ele pregava E quando ele prega ainda hoje O ar muda O semblante das pessoas muda E a vida das pessoas muda E isso é evangelho Isso é o que Jesus sempre fez Então Sempre Constatei isso Quando chegava ao final do encontro Não eram mais as mesmas pessoas Né É Tava feito Não há o que temer Sou eu quem falarei em ti Não há o que temer Sou eu quem falarei em ti Pois estou contigo Para te livrar Confia em mim Para te livrar Confia em mim Uma vez Uma vez nós fomos visitar o Jonas Lá em Cachoeira E logo que ele Logo que conseguiu Comprar a chacrinha A chacrinha Santa Cruz E ele começou a mostrar pra nós Toda a chacrinha Então tinha o pomar Foi a primeira vez que eu vi um pé de abacaxi É Achei muito interessante Ele começou a mostrar Então ele falava assim Olha Aqui vai ser isso Aqui vai ser aquilo Eu lembro dele falando pra mim um dia Por exemplo Há 25 anos atrás Ou mais 30 anos atrás Quando Pede o transmissor ali Onde hoje é a rádio difusão Olhando pra baixo No lago Falou Aqui vai ser um Grande lugar Pra ver um povo Tipo um estádio Tá vendo? Falei E eu tava vendo lá O lago Os patos lá Os pato li seu bar Então esse ser profeta Então a gente já sabia Que ele ia longe Que Deus ia longe Que é uma obra de Deus E que é obra de Deus Ninguém consegue parar Amém 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 Depois eu me lembro também Que nos anos de De 1979 80 81 O Padre Jonas Ele falava De um sistema De comunicação Pra Deus E falava que a Canção Nova Ia ser esse sistema De comunicação Pra que o Evangelho Pudesse ser levado Pra muitas pessoas E ele falava Como se ele já visse E não tinha nada A gente morava aqui Tinha uma rádio Pequena Não é? Não tinha nada E ele falava De um sistema De um sistema Integrado De televisão Internet Rádio A gente achava Aquilo tudo Muito distante E ele acreditava Um dia Eu estou saindo Do programa Às oito horas da noite Entrei no meu carro Indo pela Lorena Eu vi um Era de noite Já não tinha muita iluminação Aqui né Aquela minha zona rural né Eu vi um vulto assim Estão acenando Com a mão Pra mim Eu parei o carro Quando eu olhei no padre Meu padre Jonas Oi padre O que você está fazendo aí? Ah estou aqui Eu quero te falar uma coisa O que é padre? Abri o ouvido do carro Ele disse Olha Eu vou começar a televisão Mas só Me lembro direitinho A frase dele O senhor Está me pedindo Para começar a televisão E ele disse assim Eu vou começar Mas eu não quero Dar um passo pra trás Claro Tudo estava preparado Os transmissores Estavam aí As antenas Estavam aí Os equipamentos Nós já tínhamos pedido A autorização Mas era preciso Que a autorização Viesse E nós estávamos Com o coração Na mão Até nos diziam Humanamente Era impossível E era mesmo Humanamente Em termos humanos Era impossível Mas Porque essa é uma obra de Deus Parece que ele quis mostrar É coisa minha Porque isso tudo É uma obra de Maria Ela quis mostrar Sou eu que vou abrir As portas pra vocês Então às nove e meia da manhã É que chegou A autorização E agora você tem A TV Canção Nova Em caráter experimental Na sua casa Porque Deus quer Ele não tinha dinheiro Pra comprar uma câmera Ele ganhou Uma câmera Nós queríamos fazer Programas de qualidade Queríamos Mas não tínhamos As câmeras Nós íamos esperar A ter as Câmeras Beta Can Que temos hoje Pra fazer programa Não Eu não tinha o direito Tinha ovelha Sem pastor O meu coração pulava O meu coração Se derramava 24 horas Diante de Deus Não Eu pego Uma câmarazinha Dessas Agora você vê Essa sola Que está aí Beta Can E nós trabalhamos Com ela E é que está Levando a minha imagem A você Mas nós tivemos Que ter a coragem E passar o vexame Muita gente Muita gente Muita gente Muita gente Nos humilhou Gente O padre Jonas Foi humilhado Muitas vezes E aguentei Firme A humilhação Do Jonas Estar tendo Essa coragem Humilhante De fazer programa Com essas Camerazinhas Olha a camerazinha Desse jeito Fiz Fiz E vou fazer Uma outra coisa Que ele falava Muito É que O Novo Continente Ele iria Evangelizar O Continente Antigo Então ele falava Que a gente Ia fazer Um movimento Inverso Se a Europa Veio para evangelizar A América Agora era a América Que ia Evangelizar a Europa E Outro dia Eu encontrei Uma Uma tese De doutorado Que prova Que a Canção Nova Ela foi a primeira Comunidade no Brasil Que fez um movimento Contrário A América O continente novo Saindo Para evangelizar O continente Antigo Mais velho Eu gostaria Simplesmente Remarque Que O pai Jonas É para mim Primeiro um prete Il a puissarmente Aider La comunidade por seu sacerdoce, por sua experiência ministérica. Ele ajudou esse novo charismo a se inserir realmente na vida de l'Église. Não não ser uma realidade um pouco em paralelo, marginalizada ou lateralizada, mas ele ajudou essa comunidade a ser ao serviço de l'Église, a se desploiar ao cœur de l'Église. E l'Église, ela é bela quando ela é enriquecida, fecundada, por de nouveaux charismes, por de nouvelles iniciativas. Eu acho que é essa síntese profunda entre église e instituição que marca a vida e o testemunho de Canzonová, tanto que, agora, a comunidade beneficia de uma reconhecimento pontificada. O Padre Jonas não se alienou. Ele faz parte desse todo e tem a preocupação, a sinceridade, a força de ser membro da Igreja, una, católica, unida ao Papa e ao Espírito Santo de uma maneira muito especial. O meu lema sacerdotal, portanto, da minha ordenação, é feito tudo para todos. Lá da primeira carta de São Paulo aos Corintios, capítulo 9, fiz-me tudo para todos e eu peguei, feito tudo para todos. E, graças a Deus, com a graça do batismo no Espírito Santo, eu pude fazer muito mais. Eu me fiz, realmente, tudo para todos. Uma coisa muito importante que o Padre Jonas fez no Brasil, ele é pai de muitas comunidades. Muita gente que... Porque a primeira comunidade do Brasil que realmente cresceu, fortaleceu, foi a Canção Nova. A Canção Nova foi uma espécie de um modelo. E o bonito é o seguinte, que o Padre Jonas ajudou essas comunidades a crescerem. O grande dom que Deus deu à Igreja, agora é o próprio Papa João Paulo II quem afirma, o grande dom, o grande carisma que Deus deu à Igreja, nesses tempos, são aquilo que o Papa chama de as novas comunidades. comunidades novas. E por que que o Papa chama de comunidades novas? Nesse novas, já existe algo de renovadas. Mas, além disso, porque são novas mesmo. Na verdade, foi Deus quem criou isso. Eu não tinha completado cinco anos de Padre, o Messim do meu sacerdócio, vim partilhar com ele uma situação pessoal da vida de Padre, um diálogo, um coloco espiritual. E, no meio daquela conversa, ele dispara a queima-roupa que eu deveria fazer com os jovens o mesmo que ele fez. E eu disse para ele, o senhor está enganado. Ele falou, não estou, não. O senhor está enganado. Eu não sou capaz de fazer o que o senhor faz. Ele falou, exatamente por isso, que o senhor não é capaz, que Deus te chamou. Então, não tem respeito humano, né? Na verdade, e por isso eu fiquei com raiva na hora, né? Porque foi o jeito humano de transmitir o recado divino. Hoje eu sou agradecido, né? E lembro da história com alegria. Mas que bom poder tocar o Padre Jonas humano, que caminha na vida sem medo de errar, e às vezes até errando, mas com o desejo de acertar. É inspirador isso. Há mais de 20 anos, para não ser muito exato, no Ministério de Música, o primeiro CD, o Mons. Jonas disse para mim assim, eu perguntei a ele, o que o senhor acha de eu gravar um CD? E ele disse assim, eu não canto e gravei, você canta, grave. A minha experiência com o Padre Jonas como profeta foi o início, o início da obra de Maria. Eu buscava um caminho vocacional com a Canção Nova, e uma visita do Padre Jonas em Recife, numa missa. A comunidade estava começando como comunidade de aliança. era apenas um grupo ali em que participávamos, mas não tinha realmente a comunidade de obra de Maria. E aí o Padre Jonas naquela missa, ele olhou para mim e disse, assuma essa paternidade. Deus está chamando você para iniciar essa obra. E ali a obra de Maria naquela missa começou. Então essa é a profecia do Padre Jonas para mim, é ver uma obra hoje em 17 países, com mais de 2.600 missionários. A obra de Maria é o que ela é, e ele viu isso quando eu tinha apenas 19 anos de idade. Foi Deus quem suscitou as nossas comunidades. Foi Deus que nos trouxe. Digo mais, Deus já havia nos escolhido para essas comunidades, desde sempre. A Canção Nova, ela é uma fundação matriz. O Padre Jonas escreve isso. E como fundação matriz, ela teria uma graça especial de contribuir com outras fundações e na formação de outras comunidades. Deus suscita alguém por causa de um carisma. Deus suscita alguém por causa de uma missão. E em vista dessa missão, Deus faz com que esta pessoa, muitas vezes uma pessoa, uma simples pessoa. Aliás, quem era eu? Para começar a comunidade Canção Nova. Quem era eu? Falávamos em Fortaleza o que se dizia era o Padre. Claro que existiam muitos outros padres. Claro que existiam padres que nos acompanhavam. Mas quando a gente falava o Padre, no âmbito do Shalom, era ao Padre Jonas que nós nos referíamos. Ele era a referência. Ele foi o farol que iluminou o início da nossa caminhada como comunidade. Havia uma época que eu não sabia como eu devia me chamar. Eu era seminarista, eu não era padre. Todo mundo sempre me chamou de Joãozinho. Basta ver o meu tamanho para saber porque. E eu não sabia como eu devia me chamar. Eu estava me tornando uma pessoa pública. Eu ainda não era padre, mas como seria o meu nome? João, João Carlos, enfim. E havia até quem dissesse. Olha, Joãozinho, não. Porque já tem aí outros inhos. Seja uma coisa mais séria. Seja João Carlos. Até alguém me disse. Seja o Padre Almeida. Eu cheguei aqui conversando com o Padre Jonas. Ele olhou para mim e disse assim. O que é importante é o seu nome? Ou o nome que está acima de todo nome? Que é o nome de Jesus. Então, seu nome não interessa. Seu nome é Joãozinho. Não se fala mais nisso. A partir daquele momento eu não tive mais dúvida. E nem vergonha de dizer que eu sou um padre sem nome. Um padre genérico, não é? Padre Joãozinho. Durante muito tempo o Padre Jonas foi um pregador. Mas já faz também muito tempo que o Padre Jonas também deixou de ser um pregador e tornou-se um profeta. O senhor não tem mais pregado. O senhor tem profetizado. O senhor aceita que foi assim que Deus fez? Bom, é duro aceitar. Ainda mais em público. Mas eu sou obrigado a aceitar no seguinte sentido. Que profeta é aquele por quem Deus fala. Profeta é aquele que Deus usa para falar. Deus precisa falar. Deus quer falar. Porque o profeta, então, ele é dócil. Ele deixa Deus falar. Ele corre todos os riscos. Ele tem a coragem de dizer aquilo que Deus quer que se diga. Do jeito que Deus quer dizer. E tudo isso inclui muitos riscos. Ele sempre sabe, sempre sabia que eu o tinha na conta de um profeta. Para mim isso ele era. Ele faz acontecer. E eu achava isso muito lindo. Ele, onde o Padre Jonas vai, alguma coisa acontece. O sangue de Jesus que foi derramado por cada um de nós na cruz. Este sangue vitorioso está nos trazendo a vitória. Somos pessoas vitoriosas. Filhos e filhas vitoriosos. Somos realmente um povo, um povo libertado. Sim. E veja o sinal. O sinal do Senhor. Essas ruas remoando ao nosso território. Como que passando a volta no nosso meio. Passando agora no meio de nós. Obrigado, Senhor. O Senhor Jonas Abib é um profeta. Um profeta sempre anuncia e denuncia. Uma das características do profeta é a ousadia verdadeira e alegre. O Padre Jonas é sereno e ousado. Gostamos de ser santos, mas não sei se vamos conseguir tudo. Só que eu acho que o Jonas está mais adiante do que eu. Eu acho que ele é um homem muito mais místico do que eu. E nisso eu admiro muito. Ele é místico. E ele é prático também na questão de fazer a igreja acontecer. Houve um padre muito amigo que me pôs na parede do jeito que está me pondo agora. E dizendo para mim. Me diz uma coisa. Seja assim aberto. Seja branco. Quanto é verdade. Isso. Exatamente. Isso tudo que o senhor fala. A segurança que o senhor tem quando o senhor prega a respeito dessas coisas. Não é? Só pode se explicar se o senhor tem uma visão, uma aparição. Jesus lhe aparece, Padre Jonas. Não. Não. E nunca. E é que está. Não é? Deus exige... Mais uma vez, o senhor me emocionou bandido. Deus exige de mim fé. 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 Que eu se tivesse uma aparição. Uma visão. Então, eu tenho uma certeza humana. Deus me falou audivelmente. Deus me apareceu. O Nossa Senhora me apareceu. Meu pai Dom Bosco me apareceu. Eu vi. E eu não posso negar que eu vi e eu escutei. Não é? Mas Deus me leva, Ricardo, com rédeas curtas. Porque se eu tenho uma visão, eu tenho um privilégio. Eu sou diferente dos meus irmãos. Deus não me queria diferente dos meus irmãos. E o profetismo dele, principalmente, é preparar o povo para a volta de Jesus. A delícia do coração do Padre é falar para a gente ficar preparado para a volta de Jesus. Ele pega sempre assim. Prepare-se. Se Ele não vem, você pode ir. Despreparados. Vão ser tomados despreparados. Porque o Senhor, veja bem, irá com a sua misericórdia, tornando-se elástica, elástica. Realmente, o Senhor tem dilatado o tempo da sua vinda. Não ao nosso gosto, mas ao gosto da misericórdia dEle. Ele tem dilatado, tem dilatado. E, infelizmente, nós, humanidade, e nós cristãos, temos abusado da misericórdia dEle. Isso que estamos fazendo é um tempo e, portanto, que passa e que vai ter o seu fim. E é chamado de o ano da graça, portanto, relativamente curto, mas igualmente pleno. Isto é, todo o tempo que é necessário, mas também somente o que é necessário. E este tempo de graça precede e prepara o dia da vingança do nosso Deus. As duas coisas estão intimamente ligadas. Não se pode anunciar o ano da graça sem se anunciar o dia da vingança. Nem o dia da vingança sem o ano da graça que o precede e o prepara. Eu conheci o Padre Jonas através de uma canção. Isso foi em 1982. E ele não só pregava sobre a vinda de Cristo já nessa época, como se encantou com a música, justamente porque na música tem uma frase que diz... Sei que em breve voltarás, como nascer do sol, para tudo renovar. E ele, quando veio conversar comigo, disse... Gostei muito disso. Sei que em breve voltarás, como nascer do sol, para tudo renovar. É isso, meu filho. Já naquela ocasião, em 1982. Então, o Padre Jonas sempre foi um arauto da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre foi, sempre foi. Sei que em breve voltarás, como nascer do sol, para tudo renovar. Vem ser minha vida assim, sentido terás. Sentido terás. Sentido terás. Sentido terás. Quem é Jonas Zabib? É a pessoa mais querida, mais amada. Padre Jonas, ele é um homem de Deus, mas é um homem de Deus normal como qualquer pessoa. É um pai, pra mim eu defini ele como meu pai, como meu amigo. Eu acho que ele é uma pessoa muito fiel aos seus sonhos, aos seus amigos e aos seus principios. E ele é aquela pessoa que cativa você por dentro, que ele faz falta, ele vai viajar, fica 10, 15 dias fora e faz falta. É como meu pai espiritual e aquela pessoa assim que me trouxe muitas esperanças. Então, eu diria que o Padre Jonas desenvolveu essa síntese muito bonita entre ternura e vigor. Ele é um profeta. Ele é pai de tantas novas comunidades. Agora, sobretudo, sabe, é um apóstolo. Eu tenho muito orgulho de tudo aquilo que o Jonas é. Mas eu gosto do Jonas porque ele é meu irmão. Que o Mons. Jonas é um apaixonado por Cristo. Então, o Mons. Jonas é uma pessoa simples, muito acessível. Então, quanto mais eu conheço ele, mais eu também sinto que o ser humano não deve duvidar nunca de que a vivência do Evangelho é algo, não só possível, mas algo necessário que constrói a nossa identidade profunda. Ele é um homem de fé, mas humanamente é uma pessoa insegura. Não temas, crê somente. Como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eu me firmo hoje nessa Tua palavra, Senhor. Na situação que eu estou. Sei que não estou conseguindo conduzir o barco da minha vida, mas não quero ser levado pelos acontecimentos. Quero e peço que o Senhor esteja na condução. Que o Senhor esteja nos acontecimentos. Experimento a minha fraqueza, a minha incapacidade e incompetência. E me abandono nas Tuas mãos. As pessoas o veem como uma pessoa forte, que não tem medo de nada. Mas muitas vezes ele tinha medo, ele teve medo muitas vezes. Ele se sentiu incapaz muitas vezes. Graças a Deus, você não imagina que mudanças foram acontecendo em mim. Eu até fico imaginando que com Paulo foi a mesma coisa. Quando Paulo começou a viver numa comunidade, muita coisa mudou na vida dele. Até mesmo no temperamento dele, como mudou no meu temperamento. Agradeço porque me fazes sentir minha fraqueza. Ajuda-me a superar esse cansaço. Estou constatando minha irresponsabilidade. Minha leviandade. Quero que me conduzas mais a fundo. Sei que não tenho sido bom servo. Esclarece-me ainda mais. Amém. Peço a graça de colocar minha vida em ordem. Mas aceito também a pobreza de não consegui-lo. Quero e preciso orar muito mais. Dá-me forças. Eu quero. Cantai ao Senhor um cântico novo. Anunciai cada dia a salvação. Deixa Jesus cuidar das coisas Que atormentam teu viver Luz do alto Ele virá Sobre o teu ser Depois teve um outro momento Que veio ele ajoelhado no chão Olhando o relógio Era três horas da manhã Que ele estava rezando o terço da misericórdia Ajoelhado Com o terço na mão Várias vezes E a gente ia acordar às sete da manhã A missa compadre era nove ou dez Não me lembro Seis horas esse homem está de pé Animado, pra frente E eu Não, padre A gente tem mais uma hora de sono Filho é o papa Estamos aqui super animado Tipo eu Querendo dormir mais um pouquinho Não, imagina Super pra frente Eu vou tomar banho Se você não vai Não, sim Lógico Vamos tomar café e tal E ele saiu do banheiro Trocou de roupa E eu falei Padre E o senhor Geralmente não dorme de noite E ele Hã? O senhor assim Tem sono É muito comum dele Por quê? E foi ficando tenso Não, porque eu vi O senhor levantou várias vezes à noite Ele falou Não é comum Mas toda vez que eu me levanto Me consagre a Nossa Senhora Mas não se enganem com o padre Jonas Ele também É doce Mas Quer disciplina Mas faz parte da Doutrina católica Maior parte do tempo É doçura Mas se for preciso A pedagogia exige isso Eu conheci o padre Jonas Em 79 Na casa de cursílios Dia parecida do norte Que aqui em Lorena Na diocese Ainda não tinha casa de cursílio Nós nos conhecemos lá Gostei muito das palestras Mas fui ter uma conversa Em particular com ele E achei que ele era muito bravo Então não foi assim Um amor à primeira vista Não Mas foi um grande amor Às vezes em um determinado momento Em que ele estava pregando E eu estava gravando E por algum motivo Algum problema técnico dava E às vezes a gente não percebia Porque a fita ficava rodando E tal Mas por algum motivo Desligou o gravador ali A gravação E a gente não percebeu E ele acabava a pregação E depois a gente tinha que falar pra ele Padre Deu problema na gravação Pra mim era uma tremenda frustração Eu dizia Que Casa de Ferreiro O espeto é de pau Quando as coisas não decolavam Quando Aquele primeiro momento de oração Música Não acontecia Não atingíamos o O clima Necessário No intervalo Realmente ele dizia Filho Você está em pecado Você está nervoso Você está preocupado Porque a coisa não aconteceu Não sentiu O clima Não sentiu o cheiro Da unção Reveja a sua vida Mais do que formar O padre João não admitia Formar ele Ele queria forjar Então ele punha fogo Esquentava até o limite E depois dava a forma Que queria Um dia eu estava saindo Da Sabesp Que é uma companhia De tratamento de água Que eu era Trabalhava nessa empresa Do governo do estado E ele chegou e Ele estava no portão Da empresa Eu falei O padre O senhor está fazendo aí Ele falou Estou esperando você Porque ele morava Já junto comigo Aí ele falou Eu vou embora com o senhor Eu falei Vamos Eu levo o senhor lá Aí eu levei ele Na porta de casa Ele falou Você não vai descer Eu falei Não Eu vou dar uma voltinha Daí depois eu volto Ele falou Eu vou junto com o senhor Eu falei Mas comigo não Eu vou Eu vou sair Certo Eu já tinha Estava sossegado na vida Ele falou Não Eu não vou sair com o senhor não Onde eu vou o senhor não pode ir Ele falou Pode Porque você é o homem Não é Ele falou Eu também sou o homem Onde você vai Eu posso ir Aí eu pensei Acabou com a minha festa Vamos parar Eu falei Então pode ser Que eu vou guardar o carro Na minha garagem Aí vou Vou Entrar para dentro de casa Essas correções Que foi fazendo Eu ser homem O padre não gosta De coisas erradas Ele não gosta Então às vezes ele está assistindo A canção nova Quando ele vê uma coisa errada Ou cortou uma imagem Ou entrou algo Que ele liga na hora E algumas vezes Eu percebia Não é que ele Estava nos expondo muito Porque ele dava Alguns pitos na gente Em público Ao ponto de Uma vez O Diácono Nelsinho Chorou E chorou em público Por conta de Do temperamento Do Monsenhor Jonas E eu disse Para falar com ele Eu disse Que às vezes estávamos no palco Eu disse Fui falar com ele E eu disse para ele assim Um pai não corrige Um filho Em público Por que que o senhor Tinha que colocar O microfone na boca Para falar aquilo Que falou Ao Diácono Nelsinho E ali eu vi Que ele repensou E se arrependeu Eram momentos difíceis Mas de grande aprendizado Não somente para nós Mas para ele também Eu me lembro uma vez Que eu era secretária dele A gente tinha Estava começando As quintas-feiras E ele celebrava Todas as quintas-feiras No primeiro prédio da rádio Aqui em Cachoeira Paulista E a gente estava No começo da televisão E ele começou a gravar Aquele Eu estou no meio de voz E quando ele gravava Estou no meio de voz Ele gravava o dia inteiro E nessa quinta-feira Ele Não falou Se ia celebrar ou não E Eu sei que deu A hora da missa da tarde Ele apareceu Mas aí a gente Já estava fazendo A celebração da palavra E aí ele ficou Muito bravo Eu lembro que ele Me chamou de burra Na frente de todo mundo A gente não consegue imaginar O Padre Jonas Chamando uma pessoa de burra Porque na comunidade Você não esconde nada Nem eu, Padre Conseguia esconder nada A comunidade conhecia Todas as minhas qualidades E todos os meus defeitos Padre Jonas era um homem De um temperamento Muito difícil E Ao longo desses anos Foi muito bonito perceber Como que ele foi se deixando Ser transformado Pela palavra Pelo Pelo Espírito Santo Então Ele é o homem De fato Da palavra E o homem do Espírito Ter visto o Padre Jonas Muito de perto Nas suas limitações Eu não tenho medo nenhum De dizer que Monsenhor Jonas A Bíblia é um homem Com temperamento Controlado Pelo Espírito Santo Eu o vi com raiva Eu o vi Bateram na mesa Ele um dia chutou Minha canela No meio de um programa De televisão Eu acho que hoje Ele se tornou assim Muito mais amável Muito mais carinhoso Se eu vou falar Alguma coisa com ele Diante de uma situação Que eu não estou meia Concordando Ele Não porque é assim Tá bom Padre Sempre à noite Então se eu vou sair mais cedo Ele Minha filha Me perdoa Se eu falei com você De forma Exagerada Se eu não falei bem Se eu não soube explicar bem Você me perdoa Então o Padre Ele tem esse coração Ele vive Aquilo que ele prega Eu me lembro Numa reunião De conselho O Padre Jonas Ele começou a reunião Pedindo perdão Para os membros Do conselho Dizendo que ele havia Tomado consciência De que ele deixou O orgulho Tomar conta Do coração dele E que Ele tinha se arrogado Dos dons Que Deus Havia dado a ele E que Ele estava passando Por uma experiência De novo Como São Paulo De cair do cavalo E que ele precisava Voltar a experiência De humildade De pobreza Então Foi uma experiência Muito forte Ele chorou muito E ele disse Eu me tornei orgulhoso Do próprio dom Que Deus me deu De pregar a palavra De anunciar a palavra Eu preciso voltar Ele fica assim Muito triste também Com as angústias Da comunidade Canção nova Quando ele sabe Que Alguém não está bem Quando Nós Perdemos Uma vocação Quando eu falo Nós perdemos Uma vocação É no sentido De De que alguém Saia da comunidade Não deixa de ser Às vezes a pessoa Sai Não vai deixar De ser um homem Ou uma mulher De Deus Porém Para o Padre Jonas É muito sofrido Uma saída De alguém Da comunidade Eu já vi o Padre Jonas Chorar Especialmente No projeto Neemias Quando houve Um problema De energia E a rádio Canção nova Parou Porque os transmissores Se incendiaram Ele e o Padre Jonas Sentou E chorou Porque Não Não tínhamos Para Para onde ir Viu o Padre Jonas Chorando também Quando me abraçou Por conta do suicídio Do meu pai Viu o Padre Jonas Chorando Como Um homem chora Como um homem de Deus Por isso Eu o vi Sofrendo Como um cristão Sofre Quando ele vê Que os filhos dele Não levam a sério A questão Da busca Pela santidade Isso fere O coração Do Do Monsenhor Jonas Outra coisa Que ele tem Muito zelo É pela Questão Da castidade Então Quando A castidade É ferida Isso magoa Muito Faz sofrer Muito Porque Ele sempre Colocava Que A castidade Dos membros Da Canção Nova É a castidade Salesiana Uma castidade A toda prova Onde Ele aprendeu Com o Dol Bosco Que É É preciso Lutar Sempre É impossível A gente se esconder Numa comunidade E ao mesmo tempo A gente Vai sendo Moldado Pela comunidade A gente Vai sendo Atritado Pela comunidade Vai Vai A comunidade Muitas vezes É como um esmeril Para a gente Nós vamos sendo Esmerilhados Pela comunidade E graças a Deus Assim Assim acontece o nosso Línguas É Ele 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 dá tudo De si Ele prega Como se ele Tivesse Pregando Para uma multidão De pessoas O padre Ele é muito alegre Ele é muito brincalhão O padre Não tem intimidade Ele é extremamente Brincalhão Gosta Tirar sarro De gozar da gente De gozar da gente De dar risada Puxa Perdi a conta De quantas vezes Eu vi ele tirar Mundo com a Luzia Na mesa Tipo várias vezes Ele anda muito Sarrista É Pega no pé Brinca Ele Ele faz Assim Você ficar Às vezes Desconcertados Em certas situações Ele foi celebrar Lá na Vrinhas Ia jantar Com Com os não-vistas Não combinado Ele ia jantar Ia até dormir lá E fazia tempo Que ele não ia Com essa turma Então Eu preparo uma janta Para ele O quartinho dele Ele chegou Falou Olha Eu não pude ficar Porque Havia um bispo Falei em casa Não sei o que Não sei o que E eu tenho que ir embora Logo depois da missa E era Segunda vez Que ele se marcar Eu fiquei muito bravo Falei lá Mas fechei a cara Como ele falou Eu estava com pressa Quando acabou a missa Ele entrou no carro E eu fui levar ele de volta Mil por hora Aí quando chegou Da casa dele Ele viu Que eu estava serião Ele falou Espera aí meu filho Tem uma coisa para você Correu lá dentro Pegou uma lembrança De sétimo dia De seus alíferos De Londrina Falei aqui Lembra dele Nosso amigo lá Leva você Rezar para ele Eu peguei aquilo Olhei para ele Tinha a ver Que ele me dá Um presente Uma lembrança De sétimo dia Porque ele não tinha Nada para dar Ele queria quebrar Um pouco o gelo Eu convivo Eu convivo com o Padre Jonas Esses anos Todos Eu nunca vi O Padre Jonas Trazer nada Malicioso E vulgar As brincadeiras dele São sempre muito Vou dizer De crianças mesmo O Padre Jonas Sabe um cara Gente Gente Gosta de um gelzinho Na cabeça Está lá o cabelinho dele Eu me lembro Uma das vezes Que ele não estava bem Estava meio esquecido Ele saiu Ele saiu Sai do quarto dele A gente já celebrava a missa Todo dia Missa é a primeira coisa E um dia ele chegou Assim Já meio assim Meio atrasado Com aquele cabelo Assim sabe Daí ele olhou Para mim E eu Aí ele Ok Ok Espere um pouco Voltou lá no banheiro Voltou com o cabelo Foi lá Passou um gel Né Porque realmente Se o cabelo está grande Não tem gel Não segura Fica feio mesmo Sabe Ele gosta desses chocolates Diferentes Assim mais snob Fica puxado Então quando alguém viaja Ou que traz Essas caixas de chocolate Ele Ele abre o chocolate E oferece Mas ali tem o armário Onde Ele guarda E ele não é Assim Tipo Pessoa mão fechada Mas ele Gosta de Oferecer o chocolate Dele O Jonas é guloso Como eu Come tudo Eu acho que o Jonas Gosta de tudo Ele gosta de comer Arroz com lentilha Gosta de comer Kiwi assado E Romos Essas coisas Comida síria Né Tudo O Jonas gosta de comer Tudo Ele gosta de peixe De carne Ele é Bom de garfo Que a gente costuma brincar Né E ele gosta mesmo De comer com a mão Sabe De sujar os dedos Né Quem não Não vê isso no padre Tá sempre jogando Um guardanapo pra ele Assim pensando Que nada Ele com a mão Gosta Ele saboreia Ele chega assim Na cozinha E destampa as panelas Que que é isso Que que eu vou comer hoje Que que tá fazendo De bom pra mim Né Então eu acho assim Muito engraçado Eu falo Pá Hoje eu tô fazendo isso Tô fazendo aquilo Que ótimo Eu gosto muito Ele gosta de ser moleque Nessa hora Eu já vi Tipo assim Sabe quando ele tá comendo Tá todo mundo vendo Ele vai e rouba Uma coisinha da mesa Gosta dessas coisas Sabe E ele tem uma coisa assim Também que eu acho Muito legal Que todos os dias Quando ele sai da mesa Ele chega pra dona Helena Ou a Clara Ou a Neia Que dá assistência Lá em casa E diz assim Não está aprovada Esta comida Foi muito ruim Essa comida Não está boa Eu me lembro uma vez Que eu Dei os encontros Com o Francisco de Assis Né Que ele ia ser pobre E tal Já era padre Eu falei Padre eu senti Eu vou usar preto Todo dia Clésimo preto Calça preta social Camiseta preta Se eu não tiver de clésimo E tal Mó felicidade Deus falou comigo Porque assim Eu não vou ter cor de camisa Eu vou ser mais sóbrio Eu não vou ter escolha Tudo que eu vou comprar É preto E tal Não Como assim Deus me falou Ah esse Deus Não tem o carisma Que eu sou nova Não Você pode daqui a pouco Se orgulhar Ser vaidoso Desse compromisso Que você tem Você é vaidoso Porque os outros Não Tá vendo Fulano vai Escolhe as coisas Você não Você só usa preto Cuidado com a vaidade espiritual É mais fácil ser santo Podendo usar todas as cores E podendo escolher Não É menos fácil ser santo Você só tem preto Você não tem esforço De santidade Eu Ok Tá bom Já entendi A pobreza Na vida do padre Jonas Consiste mais em deixar Deus conduzi-lo Ele não é senhor Mais dos seus atos Da sua vontade O senhor Jonas Sempre que ia viajar Ele me telefonava Comunicando Que estaria ausente Da diocese E quando ele voltava Ele também me telefonava Comunicando Que já havia chegado Então esses fatos Que estou citando A primeira vez Parecem ser fatos corriqueiros Mas não são Eu Sei que eu tenho Vocação ao martírio Não sei Como se realizará Esse martírio Porque ele tem Duas facetas Um É Dar a vida Literalmente morrendo Pela causa de Cristo Estou disposto Estou Sei que a minha Humanidade Por si Ela não é capaz Mas estou disposto Estou Eu Eu quero Mas a outra maneira De De viver o martírio É ir Dando a vida É ir morrendo Momento Por momento É morrendo pra mim Morrendo pros meus projetos Morrendo para Os meus gostos Morrendo pra aquilo Que a minha Humanidade Gostaria É ir morrendo E morrendo Morrendo por causa Dos outros Eu já Chamei muitas vezes A atenção dele Porque Ele é assim Ele Acredita em todo mundo Já vi Padre Jonas Com pessoas Que Ninguém gosta Ele acredita Eu acredito Que essa formação Dos pais dele Com ele Do pai Da mãe Acho que é algo Que ele traz Desde criança Essa pureza Depois a formação Dele salesiana Então como a gente Falou da Simplicidade do padre O quartinho dele É assim Simples Com aquilo que ele Precisa Que ele necessita Então essa é a simplicidade Do padre Esse quartinho É interessante Falar do Reloginho O padre gosta Muito de relógio O quadro de Nossa Senhora O quadro Da família dele Quem é Jonas Zabib? Um pobre homem Realmente um pobre homem Mas graças a Deus Grande Em Deus Rico Em Deus E tenho Certeza disso Estou muito consciente De que se eu deixasse Deus Se eu perdesse Deus Eu não seria nada Mas graças a Deus Com Deus Eu sou tudo isso E quero ser mais ainda Para Deus Amém 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 Se inscreva no canal. Canção Nova Play.com. Assine já!